A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele está muito vinculado à Prefeitura de São Paulo. Por quê? Parece estranho. Na verdade, é uma questão histórica, que hoje se reflete num convênio de 30 anos, mais de 30 anos, em que a Prefeitura de São Paulo investe maciçamente recursos financeiros para investimento, materiais de consumo, para o bem da população. Esse dinheiro é destinado, na verdade, não é para o bombeiro, é para vocês, para nós usuários. Então, por que o bombeiro está aqui? Por causa dessa realidade, desse histórico. Na cidade de São Paulo, nós temos uma realidade, uma estatística bem rápida, que o objetivo mais é mostrar algumas imagens no final. O nosso efetivo de bombeiros, que são esses homens aqui na capital, é de 2.100 homens. Poxa, parece muito... Não, é insignificante no tamanho dessa cidade aqui. É um número... Aparece expressivo, mas a demanda é muito grande. A cidade é imensa. A demanda é muito grande. Viaturas operacionais de atendimento emergencial. Aproximadamente 270 viaturas. Não estamos computando as viaturas que fazem o serviço de prevenção, que é um outro serviço, uma outra frente muito importante. Atendimentos. Pelo telefone 193, o usuário ligou 193. Nós temos mais de 2 milhões de ocorrências por ano, atendidas pelo corpo de bombeiros. Vítimas. 83 mil vítimas atendidas anualmente. É muita gente sendo atendida. Não estamos computando aí outros tipos de atendimento, outros tipos de salvamento onde não tivemos vítima. Por exemplo, salvamento de animais. Então, seria... Esse número pode crescer muito mais ainda. O que é o Vanting? Lá em cima. É o veículo aéreo não tripulado. A gente conhece por drone. Nós, no dia a dia, a gente fala drone. Como que ele apareceu no corpo de bombeiros? Na verdade, as tecnologias no mundo, elas aparecem diariamente. E durante o atendimento de algumas ocorrências, principalmente aquelas maiores, onde a área e o terreno é muito grande, as edificações são imensas. Em algumas regiões naturais, áreas muito extensas, o bombeiro, ele sempre se desgasta muito em se deslocar nessa região, ultrapassar obstáculos para poder encontrar o foco do sinistro, para poder encontrar aquela vítima. E com a tecnologia aparecendo, nós, em discussões internas do corpo de bombeiros, pensamos por que não adotar o veículo aéreo não tripulado? O drone está na mesinha de vidro ali, aquele branco. É um equipamento simples, bem encontrado no mercado. E, graças a essa equipe da Prefeitura que está aqui hoje, a Secretaria de Serviços, eles acreditaram nesse investimento, na tecnologia, e fizeram a aquisição desse material para nós. Qual que é a finalidade dele, então? É gerenciar e monitorar grandes ocorrências, grandes sinistros. Benefícios que nós encontramos, isso já na prática, já com equipamento em operação. Redução do custo de voo das aeronaves. Aquela aeronave que a gente conhece por Águia, da Polícia Militar. Então, essas aeronaves, elas não precisam toda hora ficar levantando voo e demandam uma manutenção muito grande. O custo daquilo é muito grande. Em algumas ocorrências, a gente não precisa chamar esse apoio. Com o nosso equipamento, a gente faz esse monitoramento. Imagens em tempo real. Então, a gente sobe o equipamento, o equipamento já manda o sinal para o tablet e a gente já enxerga o que está acontecendo. Como é real essa imagem, a gente pode fazer o quê? Realocar meios, homens e equipamentos. A ocorrência está lá do outro lado do I&B. Nós estamos procurando desse lado. Com a imagem real, o que a gente já faz? Não vamos ficar procurando, perdendo tempo. Já vamos dar volta rapidamente e vamos realocar esses materiais. Minimiza muito o risco dos nossos homens e o tempo de encontrar uma vítima. Já tivemos pelo menos 20 grandes ocorrências que esse equipamento foi empregado. Ele chegou no Corpo de Bombeiros no final de 2015. Já tivemos pelo menos 20 grandes ocorrências. Algumas, que a gente pode destacar. Fábrica de perfumes. Incêndio em shopping, shopping center. Aqui eu só estou omitindo o nome, endereço, tá pessoal? Para não expor as edificações. Incêndio em empresa de reciclagem, material reciclável. Esse aqui tem uma imagem que a gente pode enxergar. Incêndio em supermercado. Deslizamento de terra. Tivemos um grande deslizamento de terra com suspeita de vítima. As equipes chegaram rapidamente e já alçaram o voo com o equipamento. Graças a Deus, foi só o deslizamento. A vítima não tinha. E uma incêndio em empresa de papel. Essa aí, acho que todo mundo lembra, que foi bem na viradinha do ano. Bem na madrugada. Poucos minutos da virada do ano. A empresa praticamente foi consumida. Essa aqui é a foto. São duas fotos para a gente ver a qualidade. É um equipamento simples. Não vamos dizer que é muito caro. Não, é um equipamento simples. É bem encontrado no mercado. Olha a qualidade da foto. Então, essa foto, aqui a primeira imagem é uma solenidade na escola de bombeiros. Na verdade, a gente está usando também para aprender a usar o equipamento. Pegar confiança no equipamento. A segunda foto foi um incêndio. Numa edificação. Aqui, olhando bem de cima, ela parece pequena, mas é uma edificação bem grande. E tinha suspeita que esse incêndio tinha se propagado para as edificações vizinhas no fundo. Então, ao invés de perder tempo, sobe a aeronave, sobe o equipamento e já verifica o que está acontecendo. Aqui eu vou pedir a gentileza. Esse é um filme, é um simulado que nós fizemos. O treinamento é constante. Esse é um dos simulados. Ocorrência com produtos perigosos. Uma vítima contaminada. Então, a equipe está trabalhando. Está removendo essa vítima. Vai levá-la para um corredor de descontaminação. Vai reduzir a contaminação para depois poder socorrer ela. Aquele pessoal ali estava assistindo. Aquela viatura ao fundo, aquele caminhão. A gente conhece por SICOI. É um sistema de gerenciamento de ocorrências. Bem implementado no corpo de bombeiros. Para entregar os órgãos. Esse aqui foi o reciclável. Não tem som, o drone não tem som. O som para a gente não importa muito. Por isso que ele está quietinho, a imagem. O depósito não é tão grande assim. Mas nós estamos colocando equipamento para operar. Para a gente conhecer o equipamento. Ali ficou bem fácil de saber que o incêndio estava localizado em determinada frente. Vamos combater aquela frente. Não vamos perder tempo dispondo materiais, equipamentos em outra frente. Essa aqui é rapidinho. Essa é da madrugada virada do ano. A fábrica de papel. Plena madrugada. Todo mundo comemorando. E as pessoas aí chorando. Bom, senhores. O que nos competia era apresentar o equipamento. Está em uso no corpo de bombeiros. Espero, peço a Deus, que ninguém nunca precise nos chamar. Mas se precisar, vamos de coração. O nosso carinho é imenso. E fazemos realmente consentimento na nossa profissão. São esses homens aqui que estão à frente. E que colocam a vida deles em risco para poder ajudar toda a população. Disponha do corpo de bombeiros. Bom, agora eu vou pedir para passar o vídeo do FabLab Livre SP. Tem aí um MP4? Isso é para vocês terem uma ideia do projeto. Porque é assim. Então, essa foi uma aplicação profissional de drone, né? Então, o que agora a gente está fazendo. Nós criamos um laboratório que inaugurou agora dia 17 de dezembro. Para ensinar a população a criar os seus drones. Para fazer drone. Tem quatro laboratórios de fabricação digital abertos na cidade. Que é na cidade de Tadentes, Itaquera, Penha e no centro. Até março vão abrir mais oito. Eu queria mostrar um vídeo de um minuto e meio para vocês. Sobre os nossos laboratórios. E aí o Lucas vai falar. E aí o Lucas vai falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito boa tarde a todos, boa tarde João, obrigado por essa introdução maravilhosa que é esse vídeo. E eu quero aqui parabenizar o trabalho da prefeitura por vislumbrar esse futuro e trazer isso para perto da comunidade. Parabenizar a eficiência do ITS na execução disso, que é uma novidade e, no entanto, está conseguindo executar isso com muita competência e responsabilidade. Eu vou falar aqui, eu sou um apaixonado por fabricação digital, eu adoro o FabLab, eu sou um apaixonado por mim, eu ia todo dia sem que ninguém precisasse me contratar. Eu iria porque eu amo aquilo, eu iria porque eu amo fazer coisas. E aqui em específico, não só a parte dos drones, mas qualquer coisa. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre os drones. E eu decidi fazer uma pequena reflexão sobre o que isso significa para nós, enquanto fabricadores e também enquanto pessoas que apreciam a arte do voo e os céus. Bom, é inegável que a tecnologia dos drones só ganha a importância que ganhou por conta da diminuição das câmeras. É fato que o drone é muito importante para a tecnologia dele que se registrem imagens. Tanto é que a corporação mostrou aí, foram imagens. As execuções que os drones fizeram por essas ocorrências são todas registradas com pequenas câmeras. E também essa coisa da diminuição do tamanho dela, facilita com que ela possa subir e o drone precisa ser leve para poder oferecer menos resistência da gravidade do ar. Alguns exemplos de imagens feitas por drone. Se vocês repararem ali, tem um ciclista. Achei muito engraçada essa imagem, achei interessante a distância que ele está do drone. Aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ainda, Maracanã, São Paulo. Eu queria apresentar rapidamente também esse cientista, que é o Vijay Kumar. Ele é um roboticista da Kumar Robotics. Ele desenvolveu algumas tecnologias muito interessantes, que no caso é o escaneamento em três dimensões com o robô. Você tem o escaneamento, você tem robôs que pegam objetos, você tem robôs que mensuram a quantidade de frutos numa plantação. Então eu vou passar alguns vídeos, que eu acho que as imagens por si só dizem mais do que eu contando sobre isso. Aqui é o escaneamento de um espaço feito por um robô. Então ele pode ser usado para reconhecimento de locais. Acho que é uma coisa bem interessante, é uma novidade. Aí também com o uso dos scanners 3D, fazendo o reconhecimento dos frutos e da quantidade de folhagens de uma plantação. Aí depois com algoritmos de vídeo você pode fazer a coleta desses dados. Essas experiências eu considero muito interessantes, que são tecnologia pura, como fazer drones atuarem em diferentes coordenadas, em spin. Aqui desviando de obstáculos. Desviando de obstáculos móveis, inclusive. Então são novas tecnologias que ele desenvolve no laboratório dele. Novamente obstáculos. Aí pegando objetos, fazendo desvios, bem precisos, inteligentes. Aí com o uso de drones coordenadamente, carregando um objeto. Ou fazendo a montagem de estruturas, por exemplo, coordenadamente. Aí ainda dentro do universo dos drones coordenados, as formações, as diferentes formações que eles podem executar. Eles funcionam de forma independente, tá? Vai mostrar aí um engenheiro segurando um deles, eles respondem aos seus vizinhos, tá? Eles não estão respondendo somente ao espaço que está mapeado para eles, mas eles respondem aos próprios vizinhos. De modo que eles conseguem se entrelaçar, como nesse exemplo. E aí a mostra de como eles estão entrelaçados entre uns aos outros, né? Bom, a princípio eu queria mostrar isso, né? Sobre o que há de mais novo na investigação sobre drones, né? Aí depois eu queria falar da relação que o ser humano tem com o voo, né? Com o céu e as tentativas de voo dentro dessa tecnologia dos drones, né? Drones em escala humana, né? A gente tem na Alemanha o considerado o primeiro voo feito com o drone em grande escala, né? Temos no Canadá o Guinness Record de maior distância feito com um rover, né? Ou um drone na escala humana. Na China algumas tentativas, vocês vão ver que é um pouco hilário também. Na Grã-Bretanha as tentativas com multirotores, né? Aqui o rover, uma motocicleta flutuante nos Estados Unidos e um helicóptero portátil feito na Rússia. Eu vou mostrar um minutinho só também de cada uma dessas experiências, porque eu acho elas intrigantes, né? E engraçadas também em algum nível. Essa é na Rússia, né? Essa é na Inglaterra. Com uma cadeira de praia, parece um cooler de cerveja embaixo, ele conseguiu alçar voo. O interessante, eu acho, também da análise de todas essas tentativas tecnológicas é a gente perceber o envolvimento do piloto com o protótipo que ele está operando, né? Em todas essas experiências, são experiências, em teoria, arriscadíssimas, né? Você tem a possibilidade do motor não ligar e não voltar e você tem risco real aí, né? De a saúde e ao físico dessas tentativas. E, no entanto, eu gosto do dado de perceber que o criador do seu trabalho, ele tem um enorme senso de responsabilidade. Ele tem um senso de cuidado com as pessoas que estão em torno e com o cuidado com o próprio modelo que ele criou, né? Então, desse modo, eu queria falar um pouco da lenda e do mito de Ícaro, né? O Ícaro, que é o filho do Dédalo, que é um importante engenheiro, importante inventor, né? Grego. Ele mesmo criou o labirinto que aprisionou ele e o filho dele. Então, ele começa a recolher as penas dos pássaros para criar dois pares de asa. Um para ele e um para o filho, né? E, quando ele dá para o filho, ele segue a recomendação de que não voasse tão alto para que a cera que segurava as penas não derretesse e ele caísse e nem tão baixo porque a água ia segurar ele e derrubá-lo, né? Ele alça voo e escapa do labirinto. Já o filho alça voo e, empolgado com aquela situação, sobe o mais alto que pode e a cera derrete e ele cai no oceano, né? Eu acho que isso é uma pequena filosofia, eu queria fazer uma pequena interpretação que é a respeito sobre como produzir um protótipo. Quando, na verdade, a gente tem a democratização, o acesso aberto a drones hoje, é importante que se tenha um mínimo de consciência ou conhecimento sobre aquilo que se opera para que se tenha respeito e responsabilidade sobre o que se está fazendo, né? Eu acho que essa é uma das importantes mensagens que o FabLab, ao criar e ao investigar e todas as outras iniciativas, como temos aqui o pessoal do Mirante, ao investigar essas tecnologias, a gente ganha um senso de responsabilidade e um senso de segurança maior para como usá-las, né? Aqui, no FabLab, você pode criar, fazer você mesmo esses drones. Vocês estão vendo aqui algumas carenagens, outros experimentos, crachás, copos, maquetes, braços e, entre outras coisas, o próprio drone é uma das coisas que nós podemos criar. A gente usa o projeto do espanhol, Lodge Amorós, que é um Flony, é o The Flying Phone, né? Você, com o controlador do celular, consegue controlar esse modelo aqui, que foi criado em três dimensões nesse modelo, mas ele pode ser cortado em laser, pode ter alguns métodos de realizá-lo, né? Eu vou mostrar aqui como se pode fazer a partir desse desenho simples aqui. Ah, primeiro, uma breve evolução de como o projeto foi desenvolvido, né? O design dele. Esse era um dos primeiros modelos, né? Ele era um modelo ainda em H, né? Ele tinha esse aspecto aqui cortado no laser. Uma evolução possível na parte dessas carenagens foi essa, que foi em X, né? Ele passou a ser desenhado em X. E aqui impresso em acrílico também, cortado na laser, um método experimental. Acrílico não é o melhor dos materiais porque ele é frágil, mas ele ficou com um aspecto bem interessante, né? E o último, e a nossa contribuição dentro do FabLab Livrespre para esse projeto que é open source, é a tridimensionalização desse material. De modo que a gente pode não só operar como corte laser, mas pode também com impressão 3D, que é o resultado que vocês estão vendo aqui. A possibilidade de criá-lo em três dimensões, nos deu, além de mais resistência de material, nos deu essa possibilidade de aerar o objeto, oferecendo menos resistência na hora da subida, né? Então, o corte a laser vai funcionar de uma maneira bem simples, né? É um raio catódico que ele vai cortar diferentes materiais. Podem ser acrílicos, podem ser madeiras, borrachas, etc. E a impressão 3D vai depositar resinas, depositar plásticos em camadas, de modo que você, na soma das camadas, consegue criar a volumetria. Aqui um pequeno exemplo de como se monta. É muito fácil, é um passo a passo simples. Com essas partes já feitas, tanto na corte a laser como na impressão 3D, se pode encaixar. Aqui você encaixa essa aqui, de modo que você encaixe quatro delas. Essas quatro vão ligadas a esse shape principal. Depois as travas que vão fazer a segurança das partes mais simples. E aí, por fim, a bandeja onde toda a parte de eletrônica vai entrar. A eletrônica também funciona de maneira muito simples. São motores. Os motores são essas partes que estão ligadas às hélices, né? Você tem dentro também, controlando esses motores, você tem os ESCs, né? São os controladores de velocidade. Eles, ligados à placa controladora, vão distribuir essas velocidades, de modo que você pode fazer curvas e todas aquelas ações que eu estava mostrando anteriormente. Você tem uma bateria e, no caso do nosso projeto específico, é o Bluetooth. Do projeto do lote, na realidade. É o Bluetooth, porque ele faz a comunicação direta com o celular. O giroscópio é uma das principais ferramentas, porque o giroscópio tem no celular. A gente pode, com a inclinação dele, produzir a inclinação da própria placa, ligada com esses controladores de velocidade, ativando ou desativando esses motores, né? O altímetro também é uma das ferramentas. E, principalmente, as hélices, né? As hélices, nós temos dois tipos de hélices diferentes, né? Elas giram para... Direções diferentes dentro do drone. Elas não giram para a mesma direção, senão ele não pararia de girar em círculos. Então, elas são distribuídas em modo de diagonais, né? E essas pás, elas funcionam em diferentes direções, de modo que a mais robusta está sempre correndo na direção do ar. E ela está inclinada para baixo, de modo que o vento passa por ela, derrubando, empurrando, impulsionando para baixo esse vento que passa por ela, impulsionando o veículo para cima. Depois, nós temos a programação, que seria a parte de afinação dessa eletrônica já com essa carenagem. A programação vai determinar os canais que você tem, se você tem canais auxiliares, se você tem canais para ativar a câmera, se você tem canais para semear ou para fazer determinadas coletas de material, ou até mesmo para ativar qualquer outro dispositivo que esteja integrado ao seu drone, né? Antes de começar o voo, a gente recomenda, né? E o próprio Lott recomenda também que nós simulemos, né? No próprio celular e na internet isso está muito aberto, que a gente simule, que a gente treine bastante, né? Porque é uma ação perigosa, não é fácil pilotar um drone, né? Quem pilota sabe que precisa de treinamento. E o treinamento dos simuladores é muito preciso, ele é muito próximo da experiência real, principalmente no nosso, que é com o celular, né? E por fim, eu preparei esse último videozinho pequenininho, que mostra o nosso voo em Cidade Tiradentes, com esse mesmo modelo, com essa mesma... um pequeno trecho do voo que a gente executou lá em Cidade Tiradentes, com esse drone que é considerado um drone feito dentro de FabLab, né? Um drone caseiro, a partir da fabricação digital e do conhecimento em eletrônica e programação, né? Por isso, eu convido a todos, né? A visitarem os FabLabs, nós temos aí quatro abertos por enquanto, né? Mais, até se não me engano. Quatro abertos e no site, no Facebook, você pode acessar, procurar por essa marca aqui. Essa marca indica que é o nosso FabLab, é o FabLab Livre, que você não vai precisar pagar nada para fazer. Você vai estar em contato com pessoas extremamente capacitadas e técnicas para ensinar diferentes disciplinas, né? em um ambiente interdisciplinar e colaborativo. Então, eu agradeço a todos. Uma boa tarde. Então, pessoal... Então, nossa Secretaria de Serviços, né? Tem que colaborar aí com a corporação de Coi e Bombeiras, São Rosa, a corporação aí que é tão importante para a nossa cidade, na aquisição dos drones de combate a incêndio e outras operações de salvamento. Bom, estamos criando os laboratórios de fabricação digital que estão possibilitando a democratização do acesso ao conhecimento na tecnologia de drones e de tantos outros equipamentos. Mas o nosso país está em guerra. Nós estamos vendo uma guerra hoje contra o mosquito Aedes aegypti, contra a dengue, o zika vírus e o chikungunya. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Clara Ferrari, lá da Secretaria de Saúde, que vai começar a usar os drones nessa guerra contra a dengue que o Brasil inteiro está mobilizado para enfrentar. Boa tarde a todos. Só para a gente entender do que a gente está falando, porque a gente está num lugar que todo mundo conhece tecnologia, tecnologia de ponta, está todo mundo falando sobre o que é o drone, como é que ele funciona, as hélices e tal. Mas quando a gente está falando em Secretaria de Saúde, a gente está falando em levar tecnologia para pessoas que não têm acesso à tecnologia. ou que não entendem como funciona a tecnologia, mas a gente quer usá-la para uma finalidade cidadã, que é o combate à dengue na cidade. Só para a gente entender, levanta a mão quem já teve dengue ou conhece alguém que teve dengue na cidade. Olha só como é que está a situação na cidade. Sem falar que está chegando a chikungunya, tem o zika vírus em relação às mulheres grávidas. Então, a gente está falando de uma situação grave de saúde Então, enquanto prefeitura, desde o início todo mundo aqui está falando em como usar a tecnologia para uma finalidade cidadã. Não apenas para ganhar dinheiro, não apenas para fazer algo novo, mas sem tanta aplicação na realidade. Então, a gente está falando em colocar o pé no chão. Só para ter alguns dados, para a gente começar a falar sobre isso, Em 2015, foram registrados 100 mil casos de dengue, 100.400 casos de dengue e 25 óbitos. Então, nós estamos falando mesmo de uma verdadeira guerra contra o mosquito que não adianta... Quando a gente começou a pensar, a falar sobre drones, e isso veio a partir do secretário Alexandre Padilha, que está sempre à frente dessas iniciativas, a gente pensou assim, não adianta colocar um drone voando no céu e vamos procurar caixas d'água, vamos procurar... Aí o drone olha, a gente bate, corre lá, pega o carrinho, bate na porta do vizinho e fala Olha, eu vi você com a caixa d'água aberta. Isso não funciona numa cidade, enfim, com 8 milhões de habitantes, mais a região metropolitana e tudo isso. Então, como articular o uso de drones com as iniciativas que a prefeitura já vem fazendo desde outubro de 2015? Para vocês entenderem o que já vem sendo feito, desde outubro a gente faz um mutirão de visitas às casas. Pega o agente da vigilância sanitária, pega o agente da saúde, vai lá, bate na casa, senhor fulano, senhor tem o vazinho, tem a caixa d'água, tem tudo isso e tal, não sei o quê. Neste mês a gente lançou o teste rápido da dengue, que não tem por finalidade o atendimento que já é feito, quando você tem os sintomas, já é feito pelo médico e tal. O teste rápido, como é que funciona? Você está com suspeita de dengue, vai lá na UBS, faz, é tipo, parece aquele testinho de sangue, sabe? Que faz um furinho no dedo, coloca lá e tem 90% de chance. Detectou que tem dengue, corre o agente lá para a casa da pessoa para poder procurar o foco onde é que está, para outras pessoas não serem atingidas. De toda forma, a gente precisava de um instrumento mais tecnológico que articulasse todas essas iniciativas e desse a possibilidade de a gente ser ainda mais preciso nesse combate à dengue. Então, a gente vai usar drone, vai começar a partir de fevereiro e isso tudo vai ser articulado com as iniciativas de tecnologia que já existem na cidade, com o Lab Prodan, que é o laboratório de tecnologia. A gente está em conversa com o Mirant Lab. Inclusive, a gente também vai fazer uma parceria com toda a experiência que a Secretaria de Serviço está fazendo sobre montagem de drones em relação ao Fab Lab. Porque é isso, uma coisa é uma pessoa fazer um drone, voar bonitinho, ah, deu certo, não deu certo. Outra coisa é quando a Secretaria de Saúde ou a Prefeitura de São Paulo oficialmente levanta voo de um drone para fazer um serviço de saúde para a população. Então, é um peso muito grande, como ele falou, é uma responsabilidade muito grande, não é um voo controlado em cima de um campinho. Então, a gente tem que, enfim, a gente está estudando todas as formas, vamos fazer várias simulações, vamos fazer testes, mas a gente quer que isso seja feito ainda este ano, porque todo mundo acompanha o noticiário, se as perspectivas da Prefeitura derem certo, a gente tem uma grande epidemia de dengue aí pela frente, então a gente já está antecipando as ações para impedir isso. Então, tá. Então, tá bom, Ana Clara. Então, como é que vai funcionar esse voo mais especializado do drone no combate à dengue? A gente tem duas frentes. A primeira são os casos notificados pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão de Reincidentes, nos últimos dois anos. O que é isso? O tiozinho foi lá, a gente bateu na porta e falou, olha, moço, o seu balde, a sua caixa d'água, a sua não sei o quê, tá, cuidado, é foco de criador. Bateu num mês, bateu no outro mês e fez isso durante dois anos e a mesma casa não tomava as providências para combater o mosquito nos últimos dois anos. Em São Paulo, são 1.400 residências reincidentes por notificações do Serviço de Atendimento ao Cidadão. Aí vem outra questão também, que é muito colocada, principalmente quando se fala em poder público, ah, mas vocês estão responsabilizando o cidadão por toda a tragédia do mosquito. Existem dados científicos, já foram feitos vários estudos sobre isso, que 85% dos focos de criador do mosquito estão dentro de casa. Aí fica todo mundo preocupado, ah, é o córrego, ah, é o não sei o quê. O mosquito não está lá. O mosquito gosta de gente, ele gosta de área urbana, ele não está lá no meio do mato, assim, ele pode estar lá se tiver foco. Mas 85% dos casos, ele está dentro de casa, em área urbana, cimentada e tal. Outro dado interessante, vocês desculpem falar sobre dengue, mas é porque é um problema mesmo de saúde pública. Para vocês terem uma ideia, você deixou a aguinha lá parada. Aí o bichinho foi lá e colocou a larva. Aí você falou, vou combater a dengue, vou tirar esta água do balde. Se a larva ficou presa na garrafa, no recipiente e tal, sabe quanto tempo ela vive em ambiente seco? Sem água, não tem mais água. Ela sobrevive 360 dias lá. Se cair uma gotinha de água de novo e tiver uma situação favorável, ela vira mosquito. Então a situação é grave, é difícil de controlar, por isso, enfim, a gente está usando os drones. Então, uma das frentes é o caso de reincidência e a outra, a gente tem mapeado a prefeitura, no caso, 4.900 pontos estratégicos de dengue. O que são esses pontos estratégicos? Borracharia, enfim, que o dono não cuida, lugares com carro abandonado, ferraria, os céus. Mas por que os céus? O céu não está abandonado, não está abandonado. Mas um foco de criador no lugar por onde passam cerca de mil pessoas por dia, né? Então vocês imaginam. Então a cada 15 dias vai um agente da saúde lá. Mas mesmo se ele não for, o drone vai passar por lá e vai falar, olha, você passou há 10 dias, mas aqui já tem. O que isso significa em termos? O drone vai voar, vai identificar. E depois o que vai ser feito? Qual que é a estrutura da prefeitura para poder dar essa resposta? Então, hoje a prefeitura trabalha com um exército, literalmente, de funcionários para combater a dengue. São 30 mil trabalhadores da limpeza, 8 mil agentes de saúde e 2 mil agentes de vigilância. Então são cerca aí de 32 mil pessoas que vão trabalhar articulado com esse voo dos drones. Aí, por fim, depois a gente, não sei se vai ter uma abertura para falar, para a gente tirar mais dúvidas sobre isso. Eu queria dizer que a Secretaria de Saúde também tem outras iniciativas de tecnologia para, nesse sentido, de fazer a ponte direta com o cidadão. É o aplicativo. Aqui tem remédio. É uma revolução, gente. Vocês não estão entendendo. Quando o cidadão entende o que é esse aplicativo, é sensacional. O aplicativo, você vai lá e fala, ah, eu preciso de Omeprazol, que é o remédio mais procurado. Você digita lá Omeprazol e ele vai dizer para você a unidade de saúde, pode ser o BS, pode ser AME, enfim, whatever, é mais próxima de onde você está. Ele já referencia e fala, aqui tem remédio. E você pode ir lá buscar. Então, isso tem revolucionado. A gente tem feito visitas em unidades básicas de saúde e também ele é articulado, esse aplicativo, com o cadastro de remédio. Então, ele nunca vai dizer para você, ah, aqui tem remédio, você chega lá e não tem. Se não tiver, ele vai te mandar para outra unidade de saúde que está mais perto de onde você estiver. Outra coisa é o Busca Saúde, para você procurar a unidade de saúde mais próxima, o MAPA, com todas as unidades de saúde, não só municipais, mas também estaduais, porque a gente entende que o serviço de saúde não importa de onde venha, ele tem que ser bem feito. E o Tá Na Mão, que é um aplicativo de prevenção a DST AIDS. Então, lá você pode fazer uma busca sobre prevenção, onde tem camisinha, ah, passei por uma situação de risco, o que eu faço, o que eu procuro e tal, enfim. Por fim, só para a gente falar um pouco sobre essa questão de uso dos drones, eu gosto muito de enfatizar essa articulação, de iniciativas, que a gente não vai botar um drone voando sozinho. Tem toda essa articulação com o laboratório de tecnologia, com a experiência da Secretaria de Serviços, a integração com a plataforma GeoSampa, não sei se todo mundo conhece, foi lançada agora em janeiro, é uma puta plataforma de mapeamento da cidade, então são várias leias, você tem por relevo, por todos os tipos, e a gente vai integrar o uso do drone com a questão do recorte de loteamento, porque não dá para falar para o drone, vai na casa da dona Maria, ver se tem alguma coisa. Então, a gente tem todo esse mapeamento do relevo e do recorte por lotes, por residência, o que é comercial, o que é residencial, para fazer um uso ainda mais qualificado. É isso. Bom, e o drone, em última análise, para essas aplicações que a gente tem falado aqui, nada mais é do que uma câmera voadora. Um drone é fácil, tudo bem. Agora, a cidade de São Paulo, que são 11 milhões e meio de habitantes, milhares de quilômetros, não adianta nada você ter a tecnologia do drone se você não conseguir monitorar o uso dessas imagens. Então, eu vou passar a palavra aqui para o inspetor Expedito, da nossa Guarda Civil Metropolitana, para ele falar um pouco do centro de monitoração de câmeras que a cidade de São Paulo tem e que, muito em breve, vai ser integrado com os drones para melhorar ainda mais a capacidade de aplicação na área de segurança urbana, inclusive de proteção ambiental. A gente fala tanto da natureza, do meio ambiente, então, o uso de drones com monitoramento é uma forma de proteger a nossa natureza. O inspetor. Bom, eu sou o inspetor de divisão Expedito, sou diretor da Central de Telecomunicações, ela é composta por uma central de rádio e comunicação de atendimento 153, que é a porta de entrada do cidadão para a Guarda Civil. O cidadão que precisa do serviço da Guarda Civil, só descal o prefixo 153, vai estar em contato com a nossa central. E o vídeo monitoramento. Eu trouxe aqui algumas imagens, mas foquei mais no vídeo monitoramento por conta do link do drone que funciona com câmeras, então, vou fazer um link aqui com a central. Então, uma imagem da central, são 14 posições de monitoramento. 100 câmeras digitais, 100 câmeras, tecnologia digital, zoom de 2 quilômetros, dependendo do local que a câmera estiver instalada, porque, embora ela tenha um zoom de 2 quilômetros, as obstruções físicas da cidade, os prédios, vegetação, uma série de coisas dificultam o monitoramento. A central atua na proteção do cidadão, primeiro, a proteção do cidadão. Proteção dos prédios estratégicos, públicos, sede do governo municipal, câmara municipal, teatro municipal, algumas secretarias, coab, educação, e, da maneira geral. Na observação de indicadores de desódio urbano, ou seja, no controle do comércio informal, que o comércio informal, a exemplo do que acontece ali na região do Brás, então, ele facilita a ação de delinquentes, né? Então, tem que ser controlado, tem que ser monitorado a questão do comércio informal. Pessoas, situação de rua também, o problema da nossa cidade, e, em razão à construção de moradias improvisadas, então, também tem que ter uma observação nesse sentido. Porque a cidade é de todos, né? Então, a gente sabe da dificuldade, do que pode ter levado uma pessoa para a rua, mas, se ela monta uma barraca, uma casa improvisada, uma moradia improvisada na frente de uma loja, ela prejudica também o cidadão comerciante. Então, nós atuamos nesse aspecto aí de mediar, mediar esses conflitos na cidade, oferecer os serviços da prefeitura para ir resolvendo esses problemas, a partir do que é visualizado lá, pelo vídeo de monitoramento. É acompanhamento de eventos, situações criminais, óbvio, né? Quando é observado o crime acontecendo, demandando à GCM o que é de sua competência e aos órgãos parceiros, o que não for. Nós temos uma operação integrada, reciprocamente com o sistema de vídeo de monitoramento da Polícia Militar. É interessante falar isso, né? Órgãos integrados trabalhando junto ao serviço do cidadão. A Polícia Militar tem em torno aí umas centenas de câmeras, né? E nós temos 100, então, eles visualizam as nossas e nós visualizamos as deles. Então, o vídeo de monitoramento, ele opera integrado. Era de forma integrada. Também estamos integrados com o Copom. O mesmo software utilizado na nossa central é o software lá do Centro de Operações da Polícia Militar. Então, se uma demanda do 190 entrar lá pelo 153, vai ser despachado automaticamente lá para o Copom. O contrário também acontece. Uma pessoa liga devido a um problema com o ambulante, liga lá no 190, o 190 despacha para a nossa central. E isso tudo via sistema, né? Clica lá no botãozinho e manda para a Guarda Civil. Essas imagens, elas produzem materialidade para os órgãos de justiça, de polícia. bem como material visual para a gestão pública municipal. Um buraco na rua, um poste que está arriscando, arriscado de cair, uma placa. O que é observado é passar da informação para a Prefeitura, através do SECOI, que é um centro de controle da Prefeitura, para providências, né? E os delegados, os juízes, o Ministério Público solicita, requisita as imagens também para... em razão à materialidade, para prender, né? Prender os delinquentes. Agora, linkando aqui com a questão do Drome, tem as dificuldades do video-naturamento. Primeiro, a impossibilidade de cobrir toda a cidade, né? Seria um custo elevadíssimo e não teria pessoas para monitorar, teria que recorrer a sistemas, uma série de coisas. Então, isso é inviável, né? Até o próprio centro expandido seria complicado devido à quantidade de câmeras, né? Que seriam necessárias. Considerando os obstáculos físicos, né? Os prédios, que criam dificuldade na instalação de câmera, de maneira que, às vezes, nem compensa instalar uma câmera devido ao campo visual dela ser tão pequeno. Então, tudo isso tem que ser analisado no projeto para instalar uma câmera. E também nem sempre é possível colocar uma câmera devido ao cabeamento. Vai colocar um poste numa calçada, mas ali passa gás, passa fibra ótica, passa elétrica, passa uma série de fatores. Então, a empresa tem que checar tudo isso antes de fazer a instalação. E demora quatro meses, seis meses. E se for patrimônio histórico, aí não se consegue instalar. Então, tem uma série de fatores que dificultam isso. E o tempo necessário para remanejar câmeras, né? Então, também não é assim. Demora. E proteção nos eventos sazonais. Eventos que acontecem uma vez ou duas no ano. Então, não justifica colocar uma câmera naquele evento, naquele local. É caro, demora colocar a câmera, para funcionar um dia ou dois. Então, a relação custo-benefício também não... Talvez o drone venha a solucionar esses problemas aí. Considerações, né? Fazendo uma análise aqui na questão dos drones. Porque a gente vai... Para empregar um drone no centro urbano. Numa catástrofe, ou num incêndio, né? Como o capitão aqui demonstrou, fica tranquilo usar um drone, né? Até se justifica. Porque a gente não pode esquecer que o drone é uma máquina, né? Máquinas falham. E se um drone para de funcionar em cima de uma plateia ali, vai cair em cima das pessoas. Então, isso tem que ser considerado, né? Como questão de segurança. Então, você não pode fazer segurança colocando as pessoas em risco. Então, ele tem que ficar num local, sobrevoando o local, que se ocorrer uma falha, ninguém venha se machucar. Então, isso tem que ser considerado. Eu não tive acesso à regulamentação final, a última que saiu da Anatel. Eu tive acesso à Minuta. Eu pesquisei lá no site deles, eu não localizei. Então, na Minuta, está previsto que a distância mínima entre as pessoas, 30 metros. Não em cima, né? Na lateral. Tem que estar a 30 metros. Respeitar essa distância de 30 metros das pessoas. Salvo se a pessoa consentir que o drone se aproxime mais dela. Situações normais, 30 metros. Manter o equipamento no alcance visual do piloto. Então, também é uma das que está previstas na Minuta. na Anatel. Ela não pode ter. Eu solto o drone e ele vai embora. Cobre um certo percurso. Eu não estou vendo ele. O piloto tem que observar ele. Tem que ter o contato visual. Não pode perder isso. A menos que mudem, né? Isso pode mudar. Mas o que está na Minuta é isso. Em áreas urbanas e aglomerados rurais, respeitar o limite de operação de 600 metros, que é 200 pés. Passou de 400 pés, aí já precisa de habilitação, precisa de uma série de exigências para poder operar o equipamento. Abaixo de 120 metros, já não precisa. Em áreas urbanas, está complicado para a gente operar nas atividades rotineiras nossas e na cobertura de eventos. Então, a gente não... A nossa superintendência de operações, nas próximas semanas, vai operar com alguns pilotos e alguns testes para a gente verificar isso. principalmente, né? Como foi falado aí pelo colega de empresa, a questão da segurança, né? A segurança é crucial da operação. E a gente viu que a utilização, que você acha que se enquadra aquele aparelho ali, na classe 3, né? Da Anatel, que é até 25 quilos. Até 25 quilos, não precisa ter certificado lá, não precisa ter habilitação, não precisa falar do... informar o voo, não precisa nada disso. Passou de 25 quilos, precisa. De 25 quilos a 150. Passou de 150 quilos, é praticamente as mesmas regras de nave tripulada. É tanta exigência lá, tanta... Está lá no site da Anatel, lá, o que precisa. Então, acho que a nossa discussão está dentro dessa questão dos equipamentos aí de 25 quilos, né? A aplicação urbana, em shows, os eventos sazonais na cidade, é um pouco complicada. A gente tem que ver isso com bastante cuidado. Entretanto, nós temos uma superintendência de defesa ambiental, que opera nos extremos da cidade, né? Aqui, no caso, a proteção de mananciais. E tem locais difíceis de chegar, mesmo que os equipamentos nossos, trações nas quatro rodas, embarcações, em alguns locais é muito complicado. Então, o drone poderia ser empregado nessa tarefa de fiscalização para proteger nossos mananciais. Ali se trata de uma área invadida. O pessoal vai invadindo, depois começa a dar problema no abastecimento de água da cidade. Invasões também. Então, essas áreas já sobrou, sobrou aquele pedacinho ali no meio. Então, precisa ser monitorado, porque depois de alguns anos, aquilo ali deixa de existir. Operações de desfazimento. Então, quando a área é invadida, ocorre o processo judicial, que em um determinado momento é determinada a retirada das pessoas de lá. É toda uma estrutura municipal, polícia militar também participa lá com a gente, uma série de fatores. E um drone seria útil em uma operação dessa, para estar monitorando a questão da segurança. Aqui nós também apoiamos a prefeitura na questão das áreas de risco. Como nós estamos, agora a civil está distribuída na cidade inteira, nas 31 subprefeituras, nós somos aí 6 mil homens. Então, a gente consegue ver e o governo municipal precisa dessa informação. Aqui é o tipo de informação relacionada a áreas de risco. Eu pus esse slide aqui só para os senhores entenderem a complexidade. Como é que se chega naqueles locais? É extremamente complicado. Além de que, tem a questão de segurança, homens uniformizados, armados, tem o complicado acesso. Aqui é uma área de risco. Essa situação aqui poderia ser visualizada sem precisar invadir, sem precisar entrar lá no imóvel da pessoa. Descarte irregular de resíduos. Então, aqui, as equipes poderiam ficar posicionadas bem antes do local. Esses locais são viciados, bem antes do local. filmar o motorista lá descarregando o material. Ou seja, já teria que gravar isso, obviamente, para produzir a materialidade. Depois, ele é preso. Ele é preso saindo desde essa área e conduzido ao distrito policial. Além da multa pesada, a multa municipal é próxima de 16 mil reais. O caminhão é apreendido e também tem a questão criminal. E, assim, antes de ir, dentro dessa questão de escarte irregular, eu gosto de falar, sabe, que a prefeitura, ela tem os ecopontos. E não é só o caminhão que descarrega. Então, lá do monitoramento, a gente, às vezes, consegue flagrar bastante situações lá de pessoas mesmo, algum carro, um carro pequeno, três, quatro, meia dúzia de sacos de entulho, jogando na rua, na via pública. Aí tem a questão do plano de chuvas, aí que nós também participamos. Então, se a pessoa for presa, carro apreendido, situação criminal e 16 mil reais de multa, que vira dívida ativa, né? Você vai morrer com ela, não vai ter que pagar. Então, sendo que existem os ecopontos. Os ecopontos recebem até uma tonelada por dia. de entulho, por exemplo, uma tonelada por dia. Pega alguns saquinhos, coloca no carro e leva no ecopontos. O serviço de coleta, ele, ele, ele é obrigado a levar, isso está no contrato, está no site das empresas, também está lá no site da prefeitura, 50 quilos por dia. Pode colocar lá, coloca naqueles saquinhos de farinha que a gente fala, né, que vende na padaria, coloca ali 2, 2, 20, 25 quilos, eles levam. Então, não há necessidade de descartar na rua. É só ter um pouquinho de paciência, né, um pouquinho de, põe ali no saquinho e vai descartando aos poucos ou leva no ecoponto. É uma possibilidade, né, para além da questão da cidadania, para não ser flagrado e entrar nessa questão, pagar uma multa pesada, né, e ainda responder uma situação criminal. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigado. Espero ter contribuído aí, de alguma forma, aí na palestra. Então, pessoal, a gente viu uma aplicação real de uso de drone pelo Corpo de Bombeiros, né, depois a gente viu como que os laboratórios de fabricação digital, as Fab Labs da Prefeitura, podem ensinar a democratizar essa tecnologia, depois vimos como a Secretaria de Saúde vai usar drone no combate à dengue e, por final, como é que monitora, quais os desafios de monitorar, qual o desafio de usar essa tecnologia com segurança, né? Então, nessa apresentação foi por aqui, a gente queria abrir agora para perguntas, se tiver alguma dúvida, quem quiser falar. Você pode vir aqui e falar seu nome e falar no microfone, porque senão a gente não tem como ouvir. E está gravando também. É, meu nome é Fabrício. Eu queria saber em que linguagem que é programado ou que é feita a programação dos drones? Como é que é isso a parte de programação? Na realidade, a gente tem vários protocolos, né, ou linguagens de programação. Eu vou evitar falar mais a fundo, porque até não é a minha especialidade a programação dos drones em si. mas eu sei que existe uma variedade grande, né? Eu não vou citar também as marcas aqui, que é para não priorizar uma ou outra ou esquecer de alguma, né? O que a gente tem de específico está na placa mesmo, né? Está na placa e no flashamento dos ESCs, né? Você joga um software para dentro desses ESCs ou joga um código de programação que acho que pode ser executado em também diferentes tipos de desenvolvedores de códigos e programações e aí você joga essa programação para dentro dessa plaquinha. E essa plaquinha também vai ser relativa à marca que você está usando, né? Por exemplo, na placa é importante não é qualquer placa que você pode usar qualquer placa que você pode usar porque justamente nela já tem alguns componentes como o giroscópio o altímetro já tem coisas preparadas para voo, né? Então, se você for usar aquelas placas que são híbridas que servem para você poder automatizar qualquer coisa você vai precisar trazer esses elementos como o giroscópio ou outras espero ter respondido a sua pergunta. Mais alguém quer perguntar? Não? Então, mais uma. Boa tarde, meu nome é Luciano. Eu queria fazer a pergunta para a LAB e para o comando, tá bom? a tecnologia eu estou vendo que vocês estão utilizando isso de uma forma um pouco mais policiada um pouco mais segura e eu vi que vocês estão se preocupando muito com isso então, ela vem para ajudar mas também ela pode vir para atrapalhar tá? E minha pergunta vai ser baseada em cima disso daí hoje ela é utilizada para fins militares né? Que é como vocês estão utilizando fins comerciais que na própria Amazon a gente já vejo utilizando dessa forma e aqui no Brasil o pessoal está utilizando muito de forma amadora tá bom? E até agora eu não estou vendo nenhuma regulamentação da própria NAC regulando isso daí de uma forma mais intensiva ou seja nada impede de eu chegar perto de Congonhas levantar um voo e derrubar uma aeronave e causar uma catástrofe então esse é um ponto tá? Que eu estou querendo levantar queria saber como é que vocês estão controlando isso já que vocês estão incentivando o pessoal a utilizar a tecnologia e o segundo ponto que é utilizar a tecnologia para fins sei lá por exemplo no Rio de Janeiro eu já conheço pessoas que estão utilizando o drone para poder controlar a chegada da polícia e não mais com fogos então também queria saber como é que vocês estão fazendo a campanha para incentivar a utilização correta dessa tecnologia para que ela não se torne um problema também essa fica a minha dúvida para os dois tá bom? Eu posso começar respondendo essa pergunta dizendo que isso já é uma iniciativa o fato da gente democratizar de estar discutindo e de estar levantando questões como essa eu acho que ajudam a gente a entender a periculosidade as possibilidades e também os impulsos para o futuro que tem essa tecnologia então só o fato da gente estar aqui discutindo e colocando essas questões já é um dado que vai ser registrado vai ser levado para laboratório vai ser discutido e o ensino como eu falei anteriormente e volto a frisar o ensino ele esclarece ele ajuda a pessoa a respeitar ajuda a pessoa a ter senso de responsabilidade sobre aquilo que está fazendo né na minha visão é a educação ela é libertadora nesse aspecto no que tange o corpo de bombeiros a gente reconhece sei que a legislação ela é bem bem aberta não tem uma regulamentação tão forte mas temos regulamentação o ministério da aeronáutica ela acabou soltando uma regulamentação alguns requisitos tem que ser cumpridos o nosso equipamento ele está registrado acompanha o equipamento dentro daquela caixa preta é como se fosse um porte de arma vamos dizer assim é um porte para poder operar aquela aeronave no momento da decolagem a regulamentação diz que a gente tem que avisar a aeronáutica com dois, três dias de antecedência só me perdoem a exatidão mas são dias de antecedência numa emergência não tem como cumprir isso infelizmente porém o comando do corpo de bombeiros reuniu com o comando da aeronáutica no local da ocorrência antes de erguer voo já é feito um contato via telefone com a central uma central de emergência vamos dizer assim da aeronáutica é passada a coordenada do equipamento o equipamento já é registrado então se tiver algum algum acidente ele cair ele vai ser reconhecido como de propriedade do corpo de bombeiros adquirido pela prefeitura e assim aquilo que é exigido nós temos mas realmente temos algumas coisas ainda a vencer algumas barreiras ainda de segurança a vencer por exemplo um local como esse foi suscitado vamos levar não, não dá infelizmente é vidas podem correr risco com o equipamento como o nosso amigo falou temos que ter cuidado eu sei que a pergunta não foi direcionada para mim mas acho que essa é uma reflexão interessante que inclusive a gente enquanto poder público tem que ter mas essa questão do uso da tecnologia por exemplo no reverso de vir se a polícia está chegando não é específico dos drones a gente pode usar qualquer tipo de tecnologia com outra finalidade acho que essa questão da educação da regulamentação também queria frisar que a secretaria de saúde também já tem autorização da ANAC para poder voar com o drone então a gente está só no processo de criar um drone específico e tal para colocar ele em voo com essa finalidade cidadã mais pergunta muito obrigado Álvaro Oliveira eu sou o coordenador da rede de cidades inteligentes e humanas e a minha pergunta tem a ver com a privacidade das pessoas nós na Europa um dos problemas grandes que temos quando se trata de interpretar a imagem e identificar pessoas etc é lidar com a privacidade como é que isso está a ser levado aqui no Brasil a questão da privacidade falar pelo sistema de vidro e noturamento as imagens elas permanecem entre 20 e 30 dias depois as imagens são automaticamente descartadas pelo armazenamento do sistema as imagens são fornecidas para autoridades policiais o Ministério Público o delegado o juiz aprova a polícia militar requisito imagens nossa tem um motivo para isso está relacionado a segurança uma investigação alguma coisa assim então muitas vezes o delegado pede uma imagem para a gente que a gente não vê nada na imagem estão pessoas passando ali mas talvez dentro daquelas pessoas está passando alguém que eles estão que é objeto de uma investigação ou um veículo então assim as imagens a gente é bem segura na nossa central a questão da saída das imagens nossas de controle então isso é restrito restrito aos funcionários a finalidade é o serviço é o serviço até o momento não ocorreu não ocorreu de uma imagem nossa tem algum problema em relação aos nossos operadores ou pessoal que gerencia porque a gente procura controlar controlar bem isso e assim as pessoas as nossas imagens elas são capturadas o dia todo por uma uma central como a nossa como a da polícia militar mas por pessoas também que não são centrais comércio câmeras distribuídas na cidade então essa questão é nós tratamos com seriedade com bastante cuidado e para que não tenhamos não tenhamos problema até hoje não tivemos na Secretaria de Saúde por exemplo a gente também tem feito um debate muito profundo sobre isso porque a gente sobrevoa a casa das pessoas não só a via pública mas também a gente vai lá no quintal das pessoas então tem toda uma política de uso controlado dessa imagem de que ela não saia e o mesmo princípio da da guarda de manter as imagens durante 20 a 30 dias e preservada a privacidade do usuário que pode estar na piscina de biquíni pode estar fazendo o que ele quiser no quintal da casa dele São Paulo cidade do drones estamos com o tempo esgotado queria agradecer a presença de vocês queria agradecer o capitão Barelli do corpo de bombeiros o inspetor expedito da guarda civil metropolitana Ana Cláudia Ferreira da Secretaria Municipal de Saúde o Lucas do nosso laboratório de fabricação digital da prefeitura de serviços agradecer aqui especialmente a presença do Mário Sazak nosso amigo lá da Secretaria de Serviços e obrigado pela presença e pela audiência de vocês Aplausos 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 Especial.